O Corpo de Bombeiros e a AMA fazem uma operação de fiscalização e orientação para moradores na região sudoeste. Tudo isso para evitar queimadas em lotes na capital. Patrícia Piazza vem ao vivo trazer as informações para a gente. Pathy, a gente fala todo ano e todo ano tem o abençoado, a abençoada que vai lá e provoca a queimada. É inacreditável, né? Nós estamos num época em que tem muito vento e não adianta. A tal da queimada controlada foge do controle completamente, né? Não existe queimada controlada, né, Manu? Essa é a realidade. Todo ano a gente fala que perde a conscientização da população, mas infelizmente o povo tem esse péssimo hábito, né? De colocar ainda fogo em lotes baldios, de juntar aquelas folhas em vez de colocar no lixo. Taca fogo e isso gera um problemão. Por isso a AMA está realizando essa ação que está aqui, olha só, já aqui no Parque Cascavel, né? Tem uma tenda montada aqui, quem passar por aqui, caminhando, indo para o trabalho, os moradores serão orientados sobre essa situação das queimadas. Quem vai dar detalhes para a gente é o chefe de gabinete da AMA, Nadine Neme. Bom dia para o senhor. Como que vai funcionar essa ação que já começou? Inclusive o pessoal já está aqui já esperando para dar essas orientações, né? Bom dia. Bom dia. É uma blitz que a Agência Municipal do Meio Ambiente está realizando, será realizada nas sete regiões de Goiânia e nós escolhemos a região sudoeste para iniciar. Essa blitz, ela serve como orientação à população, o que deve ser feito para prevenir e cuidar dos lotes, né? E é uma ação em que, além da gente fazer essa prevenção aqui no parque, as orientações, nós iremos percorrer toda a região para notificar os proprietários dos imóveis que ali estão com o imóvel de forma irregular. Inclusive tem uma plaquinha aqui atrás, pedi para o Magrão mostrar, olha só, de autuado. Essa plaquinha o pessoal vai ver por aí se tiver lote irregular, né? Como que é esse trabalho de fiscalização? Sim, uma vez o proprietário sendo notificado e ele não cumprindo no prazo legal, que é de oito dias, a limpeza do imóvel, ele será autuado e essa placa será instalada no imóvel. Essa placa, ela serve muito para dar publicidade, para que a população entenda da necessidade e da obrigação que o proprietário tem de manter o lote limpo. Depois disso, a Comurg pode ser acionada, inclusive, para fazer o trabalho de limpeza, mas fica tudo na conta do dono do lote ali, né? Sim, a Comurg é acionada e a limpeza, ela é cobrada no IPTU do proprietário. E esse valor, ele é calculado pela quantidade de maquinário e de resíduo que é retirado, né, do imóvel e ali é aplicado na cobrança do IPTU. Todo dono de lote tem a obrigação, inclusive, de cercar ali. Qual a obrigação que o dono de lote tem com aquele local? Sim, está previsto no Código de Postura a obrigação do proprietário de cercar e zelar do imóvel. Então, uma vez sendo autuado, ele responderá, até pode responder por crime, uma vez que ele ali for pego até atiando o fogo. Eu acho que o pessoal está cansado de saber, mas vale a pena reforçar. Quais os danos causados por conta dessa fumaça, dessa situação de incêndio aí em lotes? É, além do dano físico, né, que a pessoa pode causar com os vizinhos referente à queimada, também provoca muitos danos à saúde. Essa poligem, a fumaça, ela provoca, principalmente nessa época seca. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, então quem estiver passando aqui pelo Parque Cascavel, dá uma paradinha, escuta as orientações aqui do pessoal da AMA, né, já fiquem em alerta, porque colocar fogo em lote, baldio, também ali na calçada, tudo isso é crime ambiental. Se a pessoa for flagrada aí, ela pode ser denunciada e punida. Inclusive, lembra pra gente, por favor, antes da gente encerrar, qual o canal de denúncia? É, nós possuímos o telefone 161, como também o site da agência. E caso a população queira também ir até a agência, ela pode estar indo e acionando a nossa fiscalização. Tá certo, olha só, 161 é o telefone, viu ali aquela pessoa sem noção, atiando fogo, colocando fogo ali, colocando em risco a vizinhança, a saúde de todo mundo, o meio ambiente, telefone então pra AMA, faz a denúncia no 161. Não tem nada mais que me deixe irritada, Manu, do que o tal do vizinho que coloca fogo no lote, junta a folhinha ali, taca fogo, ô canseira, né? Você colocou, limpou a casa toda, estendeu a roupa no varal, começa aquela fumaça, aquela fuligem, sem contar que nessa época de seca a saúde da gente, né? Fica terrível, Manu, volto com você. O pai, você falou uma coisa certa, irrita isso, dá vontade de ir lá e pegar a pessoa pelo pescoço, tá? Você não vai fazer isso não, porque você é cidadão de bem, não vai fazer isso. Mas que dá vontade, dá. O abençoado, na hora que você olha pelo lado de lá do muro, o abençoado colocando fogo no lixinho dele. Caramba, gente, junta o lixo, coloca no saco, põe na porta, pelo amor de Deus. Não é difícil fazer isso. Ai, mas não, é mais fácil queimar. Mas faz pra quem? Pelo amor de Deus, você vai sujar a casa dos outros, você vai poluir o meio ambiente, você vai correr o risco dessa, daquela, daquele, daquela, daquela, daquela brasinha voar e ir para lá do outro lado da rua e pegar fogo no lote do vizinho, entendeu? Ou na estrada, enfim, em outra mata. E você vai prejudicar a saúde das pessoas, gente. Pelo amor de Deus, não tem coisa pior do que isso, então não faz isso não, tá bom? E se você percebeu uma situação como essa, denuncie. Vamos denunciar, deixa a galera bater lá na porta do vizinho e falar, ei, reclamaram aqui, você está fazendo coisa errada. Um meia um, é muito simples, tá bom? Obrigada, Pathy, pelas informações. Ó, esse é coadente que não tem nada na cabeça, é vazia. Ou então tem, você sabe o quê, né? Não posso falar. Oito, mas você sabe. Oito e dez da manhã.